Olá malta, e sejam bem-vindos a um novo update do nosso gameplay de Modavel 2 Total War. Então, como foi a vossa semana, foi boa? Espero que tenha sido, porque a minha foi. Ora bem, o que é que há a dizer que no último update nós destruímos a França de vez, para quem não viu, conquistámos Paris com Martim Lagarto? E conquistámos Rame e Bruges, se não me engano com o rei Lourenço, que agora é rei, já que o rei Afonso morreu no último turno, no último update. E também o Martim Barroso, nosso grande assassino, morreu no último update ao tentar assassinar o Papinha... ...Sterrena, o missionário, o Papinha da França, como vocês já sabem. E ao ter falhado essa missão, infelizmente Portugal foi excomungado. Por isso nós estamos nesse clima de descomunhão neste momento. E, como vocês sabem, eu tinha feito uma votação para decidirmos qual o nosso próximo inimigo que iríamos ter, seguidamente. As opções eram Milão, Escócia e Dinamarca. E devo dizer que fiquei muito surpreendido com os resultados desta votação. Estava à espera de algo diferente. E, antes de mais, quero agradecer a todas as 12 pessoas que votaram. E, impressionantemente, os nossos votantes estão a subir de votação para votação. E, para mim, agrada-me. Começamos com 5 ou 6, depois fomos para 8, agora já vamos nos 12. Será que na próxima iremos ter 20? Espero bem que sim. E garanto-vos que haverá mais votações, porque, como já vos disse várias vezes aqui, esta campanha não é feita por mim, é feita por nós em conjunto, tomando em consideração as várias opiniões oportunas que cada um de vocês dá. Porque, no fundo, este é o nosso reino. Este é o reino de Portugal. Ora bem, depois destas palavras eruditas, vamos lá aos resultados da votação, que é o que vocês devem querer saber. Vou começar, como é habitual, pelo último. Colocado até o primeiro. E, neste caso, há mais suspanso, porque são três opções. E Milão ficou em último lugar com apenas um voto. Algo foi surpreendente. Pensei que Milão iria ter mais. Em segundo temos a Dinamarca com cinco. E a Escócia ganha a votação com seis votos. E aqui está a minha grande surpresa, porque eu não estava à espera que vocês votassem muito na Escócia. Aliás, porque eu disse mesmo que era a opção que eu mais punha de lado, se fosse eu a escolher. Mas, como vocês escolheram, a gente vai ter que vir para aqui e destruir isto. Porque eu compro a minha palavra e é isso mesmo que a gente vai fazer. Ok, antes de fazer avançar as coisas, deixem-me só vos dizer e fazer os shoutouts deste vídeo. Quero fazer um especial para o Luís Bernardo Caetano, esse utilizador, que me aconselhou um novo sistema de votos a fazer no Facebook, que é tipo um gráfico em que aparece quantas pessoas votaram em cada opção. Aquela opção de fazer uma pergunta, vocês devem conhecer qual é. Eu até aqui não conhecia e ela é que me apresentou. Vou começar a fazer isso nas próximas votações. Por isso, meus amigos e meu amigo Luís Bernardo Caetano, agradeço-te imenso pelo teu auxílio. Pronto, feito o shoutout, quero-vos dizer que agora que o Rei Lourenço subiu ao poder, nós vamos alterar a nossa política a partir de agora. Porque o Rei Lourenço é o nosso primeiro rei que tem como skill chivalry, ou seja, é um rei generoso, muito mais generoso e será muito mais generoso no seu governo do que os nossos outros dois anteriores reis que tinham dread como seu skill, ou seja, o pavor. Esse tipo de governo generoso vai se refletir em quê? Vai se refletir em vários aspectos. A começar pela nova política que vamos adotar em relação à taxação de impostos. A partir de agora, todas as cidades serão taxadas com nível baixo ou moderado de impostos, de forma a fazer crescer a nossa população. Porque nós queremos que haja um período de prosperidade no nosso reino depois da conquista de França. E por isso será essa a estratégia. Em todas as cidades em que a gente possa pôr taxas médias, devido à ordem pública, pomos. Nas outras pomos taxas pequenas, por isso vamos já começar... taxas mais baixas, por isso vamos já começar com isso mesmo. Lisboa já está em baixo. Pamplona é um castelo. Zaragoza é um castelo. Valência já está em baixo. Córdoba. Ok, Córdoba a gente vai manter em baixo. Granada é um castelo. Leão fica em baixo. Algierra em baixo. Túnez é um castelo. Toledo também é. Timbuktu. Também fica em baixo. E temos doença em Timbuktu. Uma praga. Não sabia disso. Isto está-nos a fazer baixar a população. Aqui em Marrakesh vamos manter as taxas normais. Toledo é um castelo. Tripoli também é um castelo. Marseille. Taxas baixas. Arguin. Taxas normais. Bordeaux. Taxas baixas. Angarão e Castelo. Adjacchio taxas baixas. Bruges. Onde temos as taxas baixas. E Reme. Baixamos para a taxa normal. Ok. Isto vai-nos fazer crescer minimamente o nosso income. Mas irá fazer crescer a nossa população. O que é ótimo. Outra segunda regra. Que o nosso Rei Lourenço. Desculpem. Já me ia enganar. O Rei Lourenço vai fazer com que seja executada no seu reino a partir de agora. É que os nossos inimigos próximos. Como nós não temos nada contra eles. Pessoalmente. Como tínhamos contra a França. Ou contra a Espanha. Traidor. Ou contra os Mouros. Nossos rivais. Os nossos próximos inimigos serão tratados. Leal. Honrosamente. Como até agora não foram bem. Porque nós executamos sempre. E os inimigos saqueamos sempre as suas cidades. Ou seja. A partir de agora a gente vai. Pedir resgate pelas tropas que sobreviverem de alguma batalha. E iremos somente ocupar as cidades. Ou seja. Não iremos chequear nem exterminar a população. Porque não há essa necessidade. Porque nós. Não há essa necessidade. Não há essa necessidade.